Olá, amigos do Batalhão 41, o seu bate-canal do X-Wing aqui no YouTube. Estamos hoje para mais uma partida aqui do nosso X-Wing Rural, o X-Wing Maroto, só para ficar ativo durante a pandemia, lembrando que com aumento de casos temos que nos cuidar cada vez mais. E hoje, para essa partida, estou eu, o Dr. Carioca, contra o meu super amigo, o Blood Eagle, Rafael Peçanha. Boa noite, Peçanha. Boa noite, Marlon. Tudo bem? Tudo. Vamos jogar essa partida fora fã aí. Isso. E para a partida de hoje, o Peçanha já começou com umas coisinhas interessantes. O que você trouxe aí para a gente, Peçanha? Cara, eu trouxe uma lista de Jedi Aces, para colocar essa ETA-2 na mesa, para a gente ver o que ela é capaz aí. Quer começar por qual? Eu vou começar, acho que de cima para baixo, que fica mais fácil de entender a lista. Então, começando lá, a gente tem o Anakin, Iniciativa 6 na Delta 7, com o Calibrated, Desert Targeting, então dá um foquinho no Bullseye, Extreme Maneuvers, que quando eu estiver fazendo uma ação de Boost, eu posso gastar uma força para esse Boost ser um fechado, gastar uma cartinha nova. E o Chopper. O Chopper, que é o seu 110p, né? Depois que eu executar uma manobra, eu começo com dois Charges, né? Eu posso gastar um Charge para fazer uma ação de Evade Vermelho, o que como é legal para uma habilidade do Anakin. Toda vez que eu terminar de executar uma manobra, se tiver uma nave a Renjun no meu arco frontal ou no meu Bullseye, eu posso gastar uma força para retirar um Token de Stress. Então, eu consigo fazer a manobra, gastar um Token, fazer um Evade Vermelho, gastar uma força, se tiver alguém na Renjun, tirar esse Token de Vermelho para poder fazer a ameação logo em seguida, né? Super Combo! Super Combo! E depois que o Chopper terminar os dois Charges dele, ele flipa. E daí ele começa a... Deixa eu aproveitar e mostrar o Chopper flipado. Cadê ele? Já flipou aí, não? Já, já flipei. Tá, deixa eu aumentar aqui para o pessoal poder ver. O que que ele faz? Tá, e o Chopper flipado, depois que eu executar uma manobra, eu tenho que escolher uma nave a range 0 ou 1, e essa nave ganha 1 Token. Yeah, não! Geleinha! Sai daqui, Geleinha! Geleinhas! Daí logo em seguida tem o Obi-Wan para dar um suporte aí. Ah, deixa eu só mostrar aqui o Extreme Maneuver. Ah, sim. Que também não aparece ainda. É muito boa essa nave, hein? É muito boa essa carta. Tá, tá. Aí, Obi-Wan. Aí tem o Obi-Wan com o Calibrator também, na verdade. Tinha o título ruim das deltas. O título errado. O título ruim. Com o R4-P17, para poder fazer uma ação depois que eu fizer um K-Turn, né? Com os loops, etc. E Patience, que no início do engagement phase, eu posso ganhar um Deplete, se tiver uma nave inimiga no meu arco frontal, para recuperar uma força. Fala sério, hein? Ficar recuperando força é zoado. Ainda mais nessa delta. Pois é. E por isso que eu coloquei o Yoda, para recuperar mais ainda. O Yoda na Eta 2, depois que uma nave amiga a range 0 ou 3 gastar uma ou mais forças, eu posso gastar uma força para aquela nave recuperar uma força. Nossa Senhora. Essa é a habilidade do Yoda. Aí o Yoda também está com Peixes, para poder recuperar as forças dele. E aí está com Brilliant Evasion, que gasta uma força para mudar dois focos para evade. E o R2-D2, mito das galáxias. Que esse cara aí, vem com dois charges. Eu posso gastar um charge para remover e ganhar um Deplete, né? Para reparar uma carta de dano, recuperar um escudo ou remover um device a range 0 ou 1. Lembrando que um device pode ser uma bomba também. Nossa Senhora. Se tem uma coisa que o R2-D2 é, é mito. Esse é mito. Isso é verdade. Para poder brincar aqui, eu trouxe a Echo, tá? Na Phantom, com Passive Sensor e 50 Brother. Porque eu também queria ter uma forcinha, não é só você, tá bom? Tudo bem que eu tenho uma só, você tem 200. Eu tenho, acho que, 3, 6, 9. 9 forças, imagina. Death Rain, com Trajector Simulator. Sismic Charge, com Cushion Bomb e Delayed Fuse. Gideon Hask, piloto 4, para ver se ele comba com a Concussion Bombs. Porque ele diz que quando estiver atacando contra um defensor que estiver com dano, Então eu rolo um dado adicional de ataque. Então é para combar com a Concussion. E, junto disso tudo, vamos ver se já está aparecendo. Com uma carta. Não, ainda não aparece. Então eu vou mostrar na mesa que fica mais fácil. O Rampage. A nave nova da TIE Brute, da TIE Heavy. Depois de executar uma manobra de 3, 4. Eu posso escolher uma nave, no meu arco de ataque, a 0, 1. Se eu fizer isso, aquela nave ganha 1 Strength. Ou 2 Strengths, se eu tiver com dano. Como a nave só tem casco, então tomar dano não é difícil. Junto eu trouxe o Target Assist MGK-3000. Que me dá Calculate e... Giro do arco para Calculate. E antes de engajar, se eu não tiver nenhum Token verde, E não estiver estressado, eu ganho um Calculate para cada nave inimiga. Que estiver no meu range 2, 3. Do arco de ataque até o máximo de 2. E aí, Sinset Laser Cannons. É um canhãozinho para atacar. Lembrando que com a TIE Brute, eu posso atacar o canhão tanto para frente quanto para trás. Ataque é 2, 3. Se eu estiver calculando, o defensor não aplica o bônus de range. É isso aí, cara. Vamos ver o que vai dar isso. Muito boa, cara, Soristo. Muito boa. 200 pontos hit. Escolhe aí. 200 pontos... Escolhe o hit. Opa, eu que escolho. Que bom. Whatever. Eu escolho o whatever. Você é o primeiro jogador. Beleza. Então eu vou colocar uma nuvenzinha aqui. Uma nuvenzinha, duas nuvenzinhas, bravo, bravo. Espera aí. Deixa eu pegar essa aqui. Que vai estar aqui. Aí fica mais fácil. Pegar o croissantzinho aqui. Vai lá. Não, peraí. Deixa eu pegar a Virgulino. Virgulino, venha cá, Virgulino. Virgulino. Virgulino ficou bom aqui. Essa daí eu não tenho um apelido ainda. Qual que é o apelido bom para essa? Rabinho. Rabinho? Não é que ela tem um rabinho aqui, né? É. Ou pode ser a nuvem do louco também. Putz, será que eu coloco aqui, cara? Eu gostei daqui, hein? Kobe? Vai ficar bem. Kobe? Então, beleza. Vai lá. Yoda! Depois é a minha, galera. Eu quero ver tudo isso aqui na mesa do jeito que eu planejei. Feio. Foi? Foi. Tá. Death Rain. Death Rain é a primeira que eu tenho que mirar onde que eu quero começar a causar estragos. Ah, vamos ver o que que eu quero fazer. Peraí. Vamos começar com ele bem a... Backer. Vamos ver se dá certo isso. Pá, solta aí. Aqui tá bom. Tá bem bom aí o Death Rain. O Rampage. Onde que esse Rampage vai ficar? Essa nave aqui que normalmente me dá um certo trabalho. Vou botar ela aqui, ó. Rampage vai aqui. Gideon. Gideon. Gideon que tá... Gideon Rask. Caraca, Gideon tá destruindo no... Eu não sei onde essa daqui vai. Tô a fim de botar ela aqui na frente do Rampage. Gideon que tá destruindo no Mandalorian, né, cara? Aham. Nossa senhora. Aliás, se você não está... Se você está vendo esse vídeo, gosta de Star Wars e não está vendo Mandalorian, alguma coisa está errada com você. Mas o Moth Gideon é o Gideon Rask? Não, né? Moth Gideon? É. É, tem que ser? Tem outro Gideon? Não deve ser, porque o Gideon, pelo que eu me lembro lá no jogo, ele era branco. Ah, é? Aham. Peraí, deixa eu só ver a caca. Pelo que eu lembro do jogo do Jedi Order, ó. Jedi Fallen Order. Cara, eu vou fazer caca com essa eco. Eu não sei onde pôr ela, peraí. Eu preciso me proteger. Ah, deixa eu pensar. Ah, acho que se eu puser ela bem aqui não vai dar nada. Vamos botar ela bem aqui no cantinho. Bom, pronto. Vai lá. O P.O.P.U. O P.O.P.U. O P.O.P.O.L.E. Anakin e Sky Walter. Sky Walter. Sente um cara que tenha força, hein? Sente uma lista enforçada. Vamos lá, deixa eu preparar aqui. Onde que eles estão? Então, pro lado de lá. Tá bom. Vamos lá. Vixe me ver. Isso. Só um instantículo. Você vai fazer isso. Você vai fazer isso. E você, 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 você vai fazer isso. Depois eu vou ver se deu certo. Tô pronto aqui também. Deixa eu preparar só pra gravação, né? Beleza. Conta aí e solta. E pode ir e espera. Um, dois, três, foi. Beleza. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é soltar a primeira bomba. Sismic com o nosso amigo. Ok. E eu vou fazer um barrel aqui com o Yoda. Você pode? Desculpa. O meu é System Face. É System? Então, desculpa. E você primeiro? Já fiz. Pode fazer. Ah, tá. Foi mal. Não sabia que você tinha... Não, tranquilo. Da onde que é isso, cara? É o Intuitive Controls. A habilidade da nave. Ah, um purplezinho? Ah, que coisa boa. É o inverso da Delta. A Delta é depois de se mover, esse é antes de todo mundo se mover. Ah, bom, hein? Bom. Daí eu vou colocar um... Não vou botar delay, vou só fazer um... Vou puxar aqui um barrel pra esquerda. Ok. E é vermelho. Beleza. Vai lá. Então, vamos lá. Yoda? Yoda. 1, 2, 3... E vou fazer... Pode fazer um boost. Tá. Agora é você. Nossa, a nave faz tudo. Tá, então eu vou começar aqui, ó. Death Rain. Não, eu vou começar com a Echo, que é a mais simples, né? Um hard. Cloak foi. Death Rain. Um pra frente. Desarme pra recuperar a carga. Ok. Gideon. Cinco pra frente. O que você vai fazer, Gideon? Cinco pra frente evade? Cinco pra frente evade. Rampage. Três Bank. Três Bank. Ah, droga. Não deu espaço. Podia ter feito o barrel. Três Bank e... Peraí, deixa eu só lembrar o que tem nesse meu dial aqui. Uhum. Três Bank e fiquei quieto. Fiz um... Foco. Tá. Não. Foco não. Vou fazer aqui só pra eu lembrar que tem. Um reinforce. Ok. Vai lá. Obi-Wan. Dois fechado. Boost. Dois fechado, boost. Perfeito. E vou fazer um barrel daí. Tá. Ah, Anakin. Sim. Frente. Boost. E só. Aí, vamos lá. Fim da ativação. Vai explodir aqui a sismic. Isso. Então, I choose. I choose, I choose, I choose. Mano, eu achei interessante do jeito que ficou aqui. Eu vou escolher essa daqui. Ok. Nobody. Então, vou só ir deletando aqui, tá bom? Tudo bem. Tudo bem. Então, delete. E delete. Prontinho. E sai fora o desarme. Sai fora o revide e o reinforce. Oof, é. VVS. Vaiイ. V industry-alcem. VVS. VVS. E sai fora o livro vai? VVS. 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 Vamos ver Gideão Gideão, Gideão é o cara Gideão é o cara E chave Gideão é o cara Gideão é o cara Gideão é o cara É o cara E prontinho um minutinho beleza tá, então você assiste vou fazer um arrow para trás me assistem ah, você soltou para trás então eu vou soltar para frente uma sismic opa oh caramba estou mostrando os dials essa é, está aqui na verdade é tudo você todo o tempo deixa eu botar aqui três sismic eu chamei a sismic e vou fazer um barrel para cá e fiquei estressadinho agora ETA IOTA ETA não, né IOTA, né por favor IOTA EVIT IOTA EVIT IOTA EVIT DEF DEF RANGE 1 para frente recupera deixa eu ver a distância para 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 charge e disarm recuperado Gideon Gideon 3 hard vai fazer 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 Gideon vai fazer Gideon vai se esconder aqui e o rampage e vai fazer reinforce para frente ok vai lá você agora lobby 2 fechado tá um boost reto ok ok e é só um foquinho daí tá N fechado um boost um foco pode ir início pegou só aqui não pegou ninguém tudo bem é só deslocar sai fora o desarme sai fora o o e voltamos com a programação normal o 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 e isso faz caca mesmo e mexe na uma nave errada para ver o que acontece é não dá aí e aqui tem que fazer isso Prontículo eu estou tá então Eta system não 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 então tá então vou começar aqui com o decloque da eco delete e ganho um evade daí com a com the frame eu vou soltar uma concussion ou uma sismic vou soltar uma com puxão e lá vocês é isso ok ok daí ela não chove só se eu vou botar o dele de Fuse nela deixa eu só calcular um negócio não vou pôr não vai lá Eta Ah não peraí eu tenho que fazer ação não desculpa se não ferro ação do the frame Oi Oi Marlon desculpa vai lá Eta um fechado e um evade fechado um evade tem evade também né sim evade isso aí então vamos lá minha minha galera minha galera vai começar aqui com a eco fazendo um bem aqui e virei a carga Ok Ok um bem que recupera aqui agora agora ficou agora a situação ficou interessante velho foi interessante que faça calma Marlon calma que ficou interessante aqui a brincadeira eu vou fazer um foco óculos Poco fazer um foco pronto talvez tenha dado ruim mas tudo bem só que eu Rampage um para frente será que já é a target não dá para frente e não dá para frente e não dá para frente ainda eu vou fazer foco e o Guilherme 2 bem aqui foco caraca essa eu não imaginei essa aqui eu vou eu vou reobservar meu fogo para poder entender o que que aconteceu aqui três frente foco tá ok ok Neném Neném Anakin um hard para direita no dois frente e já está uma força para fazer um barrel para trás aí galera eu gasto uma força do Obi do Yoda para ele voltar essa força do Ana né peraí 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 já vai deixa só eu ver um detalhe aqui o Yoda diz que a 0 3 caraca 0 3 nossa infinito e além vai lá na verdade antes de eu fazer isso eu vou gastar um charge do chopper para fazer um efeito vermelho para fazer um efeito vermelho tá e daí eu tenho que conferir o bullseye isso nossa tá cheio das interação agora Maicão aí agora que tá o bullseye eu gasto uma força do Anakim para tirar o estresse nossa o peça faria uma lista se você quer aprender todos os truques disponíveis na república veja minha lista funcionando a tua dele a dele que tá jogando ali nossa parabéns pessoal foi legal cara ele tá de Yoda Anakin e Obi-Wan com que eles com peixe antes e um monte de coisa tá agora peraí peraí eu vou gastar mais uma força do Yoda que o Anakim voltasse a força dele é infinito é after another friendly ship spends one or more tá o Anakim fez a primeira para poder recuperar o o estresse o estresse isso daí a segunda ele fez foi o Barrel o Barrel isso e daí eu gastou a segunda para ele recuperar a segunda daí eu fiz o boost com a moção show de bola cara parabéns tá tá agora início do engagement fez é não mas tinha uma outra coisa que ainda não é início do engage você não podia só avisando aqui só porque como a gente tá testando você você não podia ter usado o r2 porque ele não tinha a bomba ainda quando ele ativou ou já tinha já tinha você podia ter usado já tinha já tinha mas não tá início ah é 01 né então agora início do engagement eu vou dar a bomba primeiro calma aí tá bom pegou nobody 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 pego pela bombinha então beleza agora eu vou dar um um deplete no Yoda um deplete no Yoda ele recuperar uma força usando patience né para isso precisa ter um inimigo no arco de ataque né ele aproveita e já garante aí uma visão grátis da situação cara é bom esse patient no Yoda hein muito bom cara muito bom eu acho que o Yoda é o melhor piloto da época cara é toda combada cara vai lá eu mora com o Anakin mas o Yoda nossa é muito maior muito melhor muito muito melhor manda ver compadre Beleza Anakim menino N T70 mandaram um grego lá menino N com três dedinhos vai lá e ui a boca cara cara meu eu não tenho escudo velho eu só tenho casco aqui não fazia esse domingo não caraca pô eu quero brincar cara 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 gastei o foco né claro caraca velho três é foco mas não é calculante não eu fiz tanto faz né é o direct hit 2 direct hit aí nossa cara eu tô torcendo se vier 2 direct hit eu tô feliz até ó rubrite cara claro que tinha que ser rubrite nossa senhora qual que é a chance de um primeiro ter mais cara foram três críticos né do amo violência não gastou não gastou nada cara af eu acho que eu vou embora agora direct hit para tomar rubrite para tomar rubrite será material ainda Panicpad Pilot cheguei na horaueller minha Major M multa ai 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 Jesus cara o que que foi isso velho � Coisas da vida, coisas da vida Obi-Wan, vai lá Tá no bonsai Vai na eco? Vou na eco Então três a três Dois dedinhos aqui e mais um pelo Calibreito, né? Isso, aqui é dois Isso aí, vai lá Acho que eu gosto de uma força Ô Peçanha Fiz aqui toda uma manobra, cara Você vai na ignorância? A força tá comigo Puta, não me sai uma força, cara Não tem como, gastei o evade Gastei o evade, tomei muito Tomei muito já Caraca, peraí Eco Deixa eu atualizar aqui os Ombas, cara Deixa eu atualizar aqui a minha parte Então o Rampage tomou três Traca, três numa pancadinha, cara Com rubrit ainda Que eu não vou poder reparar Entendeu, né? Que é irreparável É, porque você vai perder dois turnos pra reparar Ah, dois turnos eu tô morto já Não tem dois turnos Ai, ai Vamos lá, então Vamos começar aqui com a eco Então ela fez Agora ficou interessante Vamos lá O Shopper Não, o Yoda tá range Três Três e o Obi-Wan também Puxa vida Tendo visto Tendo visto que o Yoda Quando abriu Pega esses dois Será que eu acabei de descobrir Como quebrar o jogo, Marlon? Diga Será que eu descobriu como quebrar o jogo? Você descobriu, cara Eu tô aqui na dúvida Quem que eu vou atacar, cara O Yoda tem um EV de quantas forças? Duas Duas forças O Obi-Wan também O Yoda tem três de vida, né? Três O Yoda O Yoda tem três O Obi tem quatro Escolhi especificamente o Yoda Pela questão do escudo Ele é uma bateria, né, cara? Ele é tipo palpa na mesa Ele fica lá enchendo os pacovar Sim? Espera aí Deixa eu puxar aqui O eco tá lá Então vamos lá Ah, é o ataque Mostrar Tem target Peguei Gastei o target Depois eu ajeito aqui Já tô me recuperando da pancadinha E gastei o 50 brother Pra Três Aí sim, hein? Um crítico, né? Que o 50 brother não me dá pra crítico Ah Eu vou gastar uma força E o Brilliant Intervation Pela primeira vez na minha vida Tá funcionando Não, peraí Peraí Ele tem dois slots Puts, Grilo Eu não acredito Até isso, cara Nossa senhora, velho Vou embora Flip table Momento flip table aqui Flip rage O detalhe é que o bullseye aqui, mano Foi por pouco ainda Foi Nossa, cara Vamos lá, vamos lá Recuperando Agora que eu ataquei Então não causei dano nenhum Vamos ver Vamos ver o que o rampage pode fazer Putz, esse ataque do rampage não Vou atacar com death rain Vai Que é o ataque porco Porco Cara, David fez uma vista ali que bate forte, velho Tá, vamos lá De novo aqui no yoga Tem array, né, cara? Sempre bate forte Ela tá de gunner Tá aí, ó Hit, crit Hit, crit O Ah, agora sim E o gasto a força Gastou a força Tá bom É, então foi o death rain Agora o Gideon Não, agora o rampage Agora sim Não pegou o Yoda Pegou aqui o Anakin Range 1 Pegou o Anakin Range 1 Três da Diculus Três por três Três, tipo Um hit Vai lá Nunca se é tarado Não, tem evade já ali Gasta evade É, Gideon Pode gastar Ai, ai Você deu dano no Yoda Ou não deu dano no Yoda Não, nada Ainda tem o evade Ainda tem o evade, cara Ainda tem o evade E sabe o que é pior? Tá vendo que ele gastou todas as forças Daqui a pouco ele recupera tudo Não, é só recuperar uma no próximo turno Não, mas ele tem os Paranauê Tem peixes Não, você tem o phase Daí ele recupera a segunda, né É Você pode recuperar duas Mas não você tem o phase Ó Não, perdão Começo do engage, né Vai, mano Vai, eu Yoda mesmo Vai lá Gastei o foco Vai lá Beleza Nunca acertará, mano O evade E gasto no evade É Ah, nunca acertará, né, cara Mas pelo menos A minha parte eu fiz O problema é que ele também fez a dele Beleza Então volta uma força do Obi E volta uma força do Yoda Não, o Yoda tem que atacar, né, cara Não, o Yoda tem É, na verdade Esqueci Ele ganhou o weapons disable Com o Não é o weapons É Deplete Ataculado com o único dadinho Aonde? No patience? Pode ser nesse cara aqui Veja no patience lá Tá bom Whatever Não passou Porque não Não perde É Deplete, cara É Deplete É melhor do que o O weapons Agora eu tirei o Deplete Weapons disable Não tinha Bullseye? Não, não tinha Bullseye Então foi Perdeu o Deplete E Agora eu Todo morto aqui, né Vou tentar fazer alguma coisa Vamos ver o que eu consigo Perdi Minha eco não tem Minha eco tá solta Ah, coisa linda Fala, Ricardo E aí? Chegou a tosse Chegou o Ricardo Ah Eu pensei a mesma coisa Pô, cara Tô apanhando aqui Dos Jedi, velho Lembra que tinha um joguinho Samurai Showdown? Samurai Showdown? Esse eu não lembro Tipo Street Fighter, assim Tá Tinha um personagem Chamado O Kyo Tachibana Que Ele tem uma espada Como se fosse uma bengala Ele sempre ficava tossindo O tempo inteiro Ele é tuberculoso Se eu não me engano Era o personagem favorito Boa Ai, ai Tuberculoso é ótimo Coitado do cara Ele era tuberculoso E agora? Armei tudo pra dar certo E me dei mal E aí? O que vocês estão achando Do novo jogo? Bem louco Eu ainda não tô achando nada Tô achando Eu acho que descobri Como quebrar o jogo Mas tudo bem Se deu-se bem É, Matheus Tá afim de jogar um joguinho? Certo, rapaz Não sei Eu tô aqui pra testar Uma lista nova aí Olha E agora? Nossa Esse turno vai demorar Pessante Desculpa aí, cara Tranquilo Esse turno vai demorar Porque a parada A xiripoca Piou aqui pro meu lado O novo A nova melhor nave do jogo Pra mim Na minha humilde opinião Qual? Kylo Ren Kylo Ren, cara Xtreme Maneuver Isso aí Isso é verdade Kylo Ren agora tá Outstanding Não vi, ele baixou? Não, mas ele ganhou Xtreme Maneuver, né? Xtreme Maneuver, cara Com Kylo Ren Simplesmente Monstruoso Não, você não Você Faz um Não Faz boost com fechado Boost com fechado Simplesmente é fora da série Olha que eu vi uma lista Você botou que é Advanced Diopics? Oi? Botou Advanced Diopics? Advanced Diopics Xtreme Maneuver 85 pontos Oi? 85 pontos Tá bem 85 pontos Mas me pegue se for capaz também, né, bicho? É Se tiver alguém pra fazer o coordinate pra você Nossa senhora Se tem o que? Se tiver alguém pra te dar o coordinate, então Eu não preciso do coordinate Eu só preciso de um target do rolo Uma boa O target do rolo O rolo também? Rolo e Midnight O rolo Cerco? Cru? Não, o rolo tem É... Proud Tradition E... Primate Trussures E o Midnight Eu tirei o escudo que ela tinha Deixei só o Fanatical E o Advanced Optics E eu acho que a lista ficou mais forte do que nunca Proud Tradition o que? Desculpa O rolo? A lista ficou melhor do que antes Não, mas o que que você tá com o rolo? É... Proud Tradition E Primate Trussures Um pouquinho Primate Trussures 9 pontos Caralho Que caralho Eu consigo fazer boost E foco Com 2 e 3 na nave Uhum E Midnight Seco? Oi? Midnight Tá com o que? É... Midnight Fanatical E Advanced Optics Peraí, Marcos Vamos aqui Cara, Midnight é chato demais da conta Cara, e ele Se não derruba ele No fim do jogo Ele é pronto Tá O ruim que você tá com 9 e 8, né? 9 e 8 É, eu acho pouco Bid Oi? Eu acho pouco Bid Bid nunca foi minha preocupação nesse jogo Não True story Bom, se você não estiver jogando competitivo Não é mesmo Mas se você for competitivo 9 e 8 é pouco Ah, se eu for jogar competitivo Eu vou pegar 5 Aliás, 4 X70 E o fim Peraí, errou Com Crackshot Peraí, Marcos Crackshot Rose Que seja Cara, essa lista é forte Eu já joguei 19 jogos Com essa lista Eu ganhei 17 Claro que é forte, né? As 9 não caem E o lance Então, com essa nova pontuação, cara Eu tô com 1,96, velho De pontuação É, aí eu vou jogar com 4 Star Viper Não dá mais pra botar Crackshot nelas Porra, cara É Não sobra muita coisa pra Scam hoje Sobra um O Boba que foi depauperado Pra mim Zoar o total bobinha, cara Ridículo Aí a explicação mais imbecil ainda Erro de design Pronto Beleza Tô pronto Cara, eu acho que ele tinha que mudar o lance do Boba Tipo, ele tinha cargas, tá ligado? O Boba tinha que ter carga Duas cargas era o suficiente Isso, duas cargas Ou três cargas Pra ele poder ter dois turnos fortes E depois ter que ficar controlando Alguma coisa do gênero Aí, ah, quero reenrolar nos dados Reenrola lá com o negócio Sabe? Com a carguinha Agora Eles têm carguinha Não dá Tem um monte de personagem com habilidade passiva forte O próprio Vader O meu foi aqui, Peçanha Mas, posso ir? É, o Boba tira pra frente e pra trás Vai fazer alguma coisa na system? O Boba tira pra frente e pra trás, velho Muito forte Ok Já fez Já fez, né? Mas quantas naves boas tem a facção? Me diga Quantas naves assim? Não, não Eu concordo com você Que judiaram do Boba Mas eu acho que eu tinha que ter mudado Botado cargas no Boba Vou soltar Pra trás Ô, droga Eu acho que perde muito Tirar a tripulação dele Vou soltar para trás Não, não é pra pôr a tripulação Preferia deixar Eu queria que ele e o título custassem mais caro Seis Eu acho que era mais justo Daí Você deixar uma ação Eu vou fazer aqui É quase o mesmo O Dengar ficou forte Agora vamos tirar o canhão dele Só ele que não tem canhão Fazer foco Vai lá É, não faz sentido pra mim Opa Cadê? Devite Tá bom Caramba Foi em simbora Olha só Death Rain Dois pra frente E agora, hein O que que eu faço aqui? O mundo sumiu, cara Contra a primeira ordem, Matheus? Eu vou fazer Então, cara Eu tinha falado Que assistia Primeiro episódio De Mandalorian Hoje Eu vou fazer Target Lodge Vai lá Só tô procurando Alguém pra jogar Sim Ok Ok Rampage Quatro pra frente Deixa eu confirmar aqui Tem que estar no 0-1 Provavelmente não está Mas só pra Confirmar Putz Deu dois Então não Não acontece nada Só isso A habilidade dele Não posso virar o arco, cara Eu tô com dois estresses Próximo Porque eu queria fazer longa Pra pegar o Yoda, né Só que o Yoda foi pra cá, ó Ó, tá vendo ele aqui? Tá vendo ele aqui? Olha ele aqui É O Yoda é impegável Deixa eu fazer tua ação Depois eu vou dizer O que eu percebo Que estava claríssimo Acho que eu queria olhar E o Gideon Vai fazer aqui E vai Putz, acho que não pega Achei que pegaria Qual que é o jogo Que tem esse esquadrão inferno Que é o Gideon Vai lá É o The Last of Die, acho Não Vai lá Manda ver com Ah, eu não lembro Obi-Wan Obi-Wan Foi 5 pra frente Ah, não Ah, não Ativa o MAC Putz, pegava, cara O Barrel Na verdade, acho que eu vou fazer Foco, não Eu vou fazer Target Lock Na Na época É no Battlefront 2 Putz, pegava aqui, cara Olha Se você tivesse feito Barrel Já era pra mim Já era, cara Eu fiquei na dúvida Se pegava ou não Achei que Tinha passado Putz Tá bom Ah, aqui Aqui Um fechado Vou fazer Gastar uma força Pra fazer Um Perro pra trás E um Tragueto louco Nesse menino Vai lá Concussion 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 Nobody 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 Então Deletou Anakin Acho que tá meio óbvio Ai, ai Vamos ver aí Who Breach Michael, você tá caindo Eu sei Ah, não Mais um Não precisa, né Como se fizesse alguma diferença Oh, defendi Poxa, mas O Barrel ali era Era pedido, né, cara Era pedido, cara Era Fazia o Barrel Pedi a música No Fantástico Estrutural Damage Você marcou ali, né Conheci de Deu Daí vem mais um crítico Aham Stunned Pilot Ok No B1 Range 1 No Bullseye Bullseye Range 1 Pelo menos eu tenho 4 Ô, Peçanha Pensa em colocar um Alto Maneuver Nesse Anakin Eu fiz uma lista Com esse Anakin Com alto Maneuver Eu acho que vai dar boa, hein Ah, se você não fez O foco, cara Não, mas eu tenho Três forças Nossa Senhora Gastou o Target Target E três forças É, gastei a força Tomei um Escudinho Audaz de gastar todas as forças Eu sou É o Ele não vai Ninguém vai atacar ele É, mas depois Como é que ele sai dessa situação É Estrutural Damage E Stunned, né Isso Tá, beleza Minha galera Ninguém ataca O Yoda Também não Então, beleza Então, volta a força Do Anakin Volta uma do Obi Volta uma do Yoda E o Alto Maneuver Aí no Anakin O que tu acha? Não vale a pena Eu acho que com A ETA Não é uma nave ofensiva, cara Cara, com este time Maneuver A ETA Não é Uma nave ofensiva Acredite Eu testei agora Um pouco com o David Não funciona Eu testei com o Predator Não funciona Funciona bem até Mas a ETA Falta modificador Para ataque Ela não funciona Como uma nave ofensiva É, eu acho Uma flanqueadora excelente, cara Flanqueadora ela é E por isso que ela é Uma suporte perfeita Que nem o Yoda Está sendo, entendeu? Ai, ai Você está usando ela Ah, você está usando o Delta Estou usando o Delta Não, no Anakin A ETA é o Yoda Hum, entendi Pois é, eu achei que a ETA Para um caça Eu também achei Não tem a menor Cara disso Cara A ETA não funciona Como atacante, cara Infelizmente Ela é uma Ela é uma Ela é mais fraca Que uma wing Na verdade Sim A wing tem quase Ela é mais frágil No caso Então a manobra dela São os barrels Boosts Que você pode fazer É o que compensa É, ela tinha que ter Três de ataque Na ETA Para ser viável Não no bull Mas no normal Também acho Daí é Eu acho que o Yoda É o piloto que O Yoda Eu acho que é o melhor Piloto da ETA Cara O Yoda é muito foda Tipo Em um turno Ele fez Mágica Depois Não precisa Fazer nada Quase Até porque Até recuperar Todas as forças Que você perdeu Né Nossa senhora Sente o caminhão Sente o caminhão Agora Dois raios de branco Né Nossa Sente o caminhão Fazendo nada Onde tu vai declocar Ué É eco Cara Eco Eco Não, mas Você consegue declocar Para o lado Não Ah tá Tem que ser dois Bens para a direita Até daria Cara Para fazer para o lado Mas não Será que daria Daria Não é Atrás do Yoda Então É, mas aí Eu também Né Atrás do Obi-Wan É a melhor nave Na verdade Aham Deixe-me ver Só uma coisa Eu vou Deixa eu pensar Se Você faz aqui Se não tá Se tá Fica de boas Se fizer Aqui É Vocês viram minha lista Com quatro PS5 Do Império? Não Não Duquesa Marek Steel Headline Não tem mais Eu mandei no grupo Aí Uns dias atrás Headline E Tomax Tomax Rain Uma Bomber Uma Punisher Uma Advanced E a Duquesa É que tá Eu acho que o seu Me cloque pra cá Não vai caber Tudo bem Eu gostei Bastante Dessa lista Você jogou? É Já joguei Mais contra Computador Mas foi um Estrago Computador Não é bosta Pra jogar Desculpa O palavrão Pode O computador É muito ruim Pra jogar Vamos lá Lista O computador Só sabe jogar Com o Swarm Primeiro Ioda Vai fazer Algum Ioda Não vai fazer Nada Então Vou soltar Uma Bombita Tomax Rain Vou soltar Uma Pra trás Uma Sismic Uma Sismic? Uma Sismic Ok Interessante Aí com isso Eu vou fazer Como ação Recuperar Com o Cushion Aqui Interessante Não ganha de Plit Daí Ganhou Ah Entendi O que você Tá fazendo Safado Ah Moleque Você vai recuperar Todos os Com o Cushion Entendi Malandrovski Ih Ó Cabeleu Aí sim Aí sim Alguma coisa Eu tenho que fazer Direito nesse jogo Né cara Depois de tudo Que eu já errei Vai lá Tá Yoda Um hard Um hard E um boost Iodinha Aliás Eu vou entrar no Amazon Aqui Eu quero comprar Lá vou eu Agora Primeiro salvar A boa Depois eu vejo A ruim Deixa eu ver Hum Ficou Ficou longe Vou ter que fazer Aqui o Barrel Agora ficou legal Então a echo foi Gideon Não Nobody Unexpected Gideon O Inferno Squad É do Battlefront 2 Death Rain Battlefront 2 Verdade E Pera 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 Rampage Tadinho do Rampage Pera Só tá servindo de alma Vai Tirei um estresse Ainda tem um Cadê? Saiu dos dois Achei que saíram os dois Uuuuh Vamos sair É Deixa eu tirar aqui Tem que botar um ainda No Rampage Tá faltando um estresse Dele Tá Vai lá Menino N Detona aí o Rampage Tadinho Fazer o que, né? Rampage do pai Manda ver Ah, é Sismic Ah, pera É Sismic Tuggle Pegou Tuggle Não pegou Putz, achei que pegaria Não Deu o carro certo Pro Bump Mas não deu o carro certo Pro Sismic Mas tudo bem Se tivesse feito só com o Cushion Dava boa Dava Ah, mas daí você ia escapar igual aqui Vou gastar o Target Você nem gastou da outra vez? Não Morreu E uma força Com tudo crítico Morreu porque eu tô com o Structural Damage, né? Então vamos lá Primeiro Blinded Segundo Disable Power Terceiro Wounded Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito Seja morta Ah, espera Vou usar aqui o Os Deplete Os Patients É, eu vou usar o Patients no Obi Tá bom Então volta uma força dele E um Deplete Boa lembrança Tem Trigger até não poder mais Tudo bem Deixa eu tirar isso tudo pra cá Pô, o primeiro Rubrit ali Aquilo ali foi zoado, né, cara? Tá Tá, agora sou eu Eco Eco Cadê a Eco? Tá aqui Eco Eco atacando Só pode atacar aqui menino N Fala, David Três Morre aqui E aí Tá afim do joguinho? Vou ver agora Nove e meia Bora Caralho Olha isso aí Ai, ai Eu vou de... Ai, foi Aí é sofrido, né, velho Agora... Não, peraí Que é a cobertura Era o Obi-Wan antes, cara Vai Esqueci do Obi-Wan ainda Vai Tá, eu vou arrangir um aqui nessa criança aqui No Guido do Rastro Tá bom Só dois dedinhos Vou pra mesa dois, então Perco o Deplete Bom jogo aí pra vocês, galera Falou Ah, nada? Nada Nada, pode ir Então, tá Agora sim o Guido devolve, então A range 1 do Obi-Wan, né Fazer o quê? Um, dois, três Pô, não vou causar um dano, cara O jogo inteiro Coisa linda Vai, Guido Quase foi, hein Vai, Guido Quase foi Só que não foi Foi quase Eu vi aquele 1zinho ali vindo, hein Foi quase, foi quase Vamos lá Recupera suas forças aí Tem o Death Rain ainda Death Rain não ataca Tava com desarme Ah, então tá Então, recuperando as forças Obi recupera uma Anakin recupera uma Yoda recupera uma Ai, ai Damn, essa lista é boa, cara Isso daí é bom demais, velho Fazer o quê, né Vamos lá Cara, essa lista Ela é difícil de voar pra caralho Mas era muito boa Vamos ver se pelo menos Eu causo um daninho, né, meu Ai Um daninho Travou? Não, a gente tá só perguntando Putz, sério que eu vou Fazer isso, cara Ai, ai Tá complicado pra ser, Marlão É Cara Complicado foi a hora que tomei lá o O catiripapo dos três críticos Aquela hora Aquela hora foi foda, né Aquela hora foi o titio Foi o menino N virando e falando Olha Aqui Tenha respeito, moleque Tenha antirrespeito, rapaz Será que cabe? Não sei se cabe Nossa, falamos junto, cara Será que cabe? Não cabe Essa aqui cabe Mas será que eu quero isso? Não quero isso Deixa eu pensar bem Ah, eu quero isso Pronto, eu quero isso E aqui Aqui é que são elas, né, cara Esse caboclo aqui Vai fazer isso aqui Pronto Acho que deu, cara Então vamos embora Então tá Yoda Não System não? Então tá Eu vou soltar uma bomba Para trás Ok Vou soltar uma sismic Para trás Ok Ok Gastei a carga E soltei a sismic Para trás Porque do contrário Eu sou obrigado a soltar a concussion Ok E agora o Decloke Declocando para cá Ok Para frente Deixa eu ver Isso aí Aqui para frente Tá bonito O que é esse daqui? Ah, o token do Death Rain Ah, foi Vai Yoda Evade 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 Tá Death Rain Um para frente Ok E vai fazer Puts, vai dar bem ruim Fazer o que, né O Death Rain Perdeu então Estresse Vai fazer Foco Ou eu recupero Fazer foco Tá bom Daí o Gideon Ok O Gideon 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 Ele precisa sair daí Ou não? Deixa eu pensar Não, ele não pode sair daí Então ele vai fazer Só um foquinho Na suavidade Foquinho na suavidade E Eco Eco Também que vai Virar a carga Vai lá Ah, peraí Vou deletar aqui Tá Óbvio Dois Loops Dois Loops Gasto o Mech Faz Vamos gastar uma força Tá Fazer um Boost E um Foco Peraí Acho que não pode os dois, cara Por que não? Porque Você pode fazer O R4 Tá O normal Mas não pode fazer O Fine Tunes Porque você está estressado Ah, mas os dois É After you execute a maneuver You may spend one One charge To perform an action Isso Ah, é uma ação É uma ação Tem que escolher Isso, entendeu Ah, então antes do O Fine Tunes Deixa eu ver se eu vou querer fazer O Fine Tunes É que o Fine Tunes Você não pode É esse que é o detalhe Não, mas os dois Os dois caem na mesma janela Que é After you execute a maneuver Gente, vou dar Isso Mas você não pode fazer Uma ação Estando estressado Com o Fine Tunes Tá Então eu vou fazer um Foco Isso Daí do Do R4 Isso Beleza Aí sim Agora eu não estresse Não vai fazer diferença Aí o Anakin 5k Gasta uma força Tira o estresse E vou fazer Um target Começa aí Menino N Menino N Range 1 Range 1 Vou gastar o target Nesses dois Justo Primeiro não Full Tá Dois escudos Vai Dois escudos Do Death Rain Obi-Wan Range 1 No Rask Obi-Wan Range 1 No Rask Foco Tá É Gastei Agora você Agora sou Yau 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 Mel Gastei a carga Aqui Fiz Target Vou fazer Fazer o target Deixa eu só Confirmar Mas dificilmente Não será Todos Vinde 3 No nosso amigo Yoda Que tem a força Ao lado dele É o Grand Master Grand Master Tá atacando aqui 1, 2, 3 Ah, cisme Que eu só vou Dar o top Ah, isso Só porque É importante Opa O que que eu faço Deu flip já Você deu o target Target Meu Deus Que eu vou Três Blends É sacanagem Opa Agora deu Boa Olha lá Olha os dois Focos ali Olha lá Brilhante Evangelion Brilhante Evangelion E Evade E o Evade Nossa senhora Pelo menos Gasta força Aí, né Cara Pombas Nem isso eu consigo Nenhum daninho O Ricardo Marcio Não tirou Nenhum escudo Nenhuma nave Nada Nada Zero Zero Caraca Tá sem Torpedo Né Pra poder ter Quatro Não tem como Né Gastei o foco Gastei o foco Acho que Faltou ofensividade Então Acho que faltava Um torpedinho Gasta a força Ainda tinha uma Ai 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 Tá bom Cara A nave Eu podia ter usado O Deplete Também No Yoda Pra voltar Uma força Né Patience Isso aí Manda ver Tá É Gideon Chega Pegou ainda Dois dadinhos Pegou Tá aí Ó Gideon Fez a parte dele Aê Consegui Consegui E nem tem como eu marcar Porque não tem no jogo Uma hora depois Consegui causar meu primeiro dano Yoda Vai com um nadinho só Lá no Death Rain No Death Rain Tá Um contra dois Vai Ainda vai me causar lá Não Pelo menos isso Fire to the pitch Nossa É muito bom isso Cara É muito bom isso Agora volta uma força Em cada um deles Isso Só o Anakin Faltou o stress Mas tudo bem Não o Anakin Perdeu o stress Com a habilidade dele Ah Ainda perdeu Com a habilidade Ô coisa E Faltou eu colocar O O token Aqui da Echo Uhum Na verdade Faltou Foi pegar o Evade Que eu nem peguei Mas Vamos lá Ai 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 Fazia tempo Que eu não tomava Uns olézinhos Tão bonitos Mano Eu Tomei muito olé já Três anos Três anos Dez Dez anos Qual que é o nível De Você quer dar um jogo Não A minha irmã Sua irmã Pode ser qualquer coisa Quando tudo Não seja muito caro Dez anos É a pior idade De menina Cara Sério Porque vai depender De quão Menina Ou quão Adolescente Ela está Entendeu Porque você pode Acertar super Ou errar hard Isso é verdade É Porque se você Onde é que eu vou botar Essa conta Puxa Se você mandar O Se você mandar errado O cara Vai errar muito hard Porque depende De como ela se sente Assim Né Porque dez anos Já dá pra ter Agora Umas coisas Que Que as meninas Gostam Bom Ela gosta De escrever Acho que não muito Não muito? Se ela curtisse Escrever um diário Nunca Nunca é errado Ah é? Aham Ela está Numa onda Agora acho que De cachorro Cachorro? Ela ganhou um cachorro Está toda hora Com o cachorro Que exótico Quer dizer Tipo Do nada Desculpa Enfim Desculpa Estou prestando Atenção Cara Se ela ganha um cachorro Um presente É uma coisa Para o cachorro Sei lá Eu não gosto De dar coisa Para o cachorro Que ela dá Para a pessoa Quer dar para a pessoa É Para a pessoa Então dá para a pessoa Uma coisa Temática de animal Que ela vai gostar Isso aí Posso ir? Pode É tá Boost E é boost ainda Cara Vai Tá Quer dizer Sou eu Não Sou eu Não Sou eu Vou fazer Tem Nicole Que bomba E etc Putz Grilhe agora Esse boost Pegou de surpresa Pegou Eu não queria fazer isso Mas agora Você me obrigou Né Eu vou soltar Para frente Fazer o que Será que eu solto Para frente Depende Não Depende O que Que a eta Vai Não Eu não vou soltar Para frente Não Não posso Então cancel É Tem que ser Para trás Isso E soltei A Compute Que eu tenho Aqui Que é a Compute Peraí Seis Compute Só que Eu vou fazer O barrel Para cá Deixa eu ver Se cabe Para trás Cabeu Cabeleu E Tomei o Estresse Aí A eco Vai mandar Um decloak Para cá Nossa Agora que eu vi Que eu posso Mexer primeiro Ela Para depois Mexer o decloak Da eco Mal bom Dá para tirar Da frente Pois é Peraí Puts Agora Não Vou ter que manter A ideia Original Vai Backwards Delete E ganha O evade Vai lá Eta Três fechado Três fechado Gasta um charge Do R2Z2 E repara Essa carta Não Não Sai Para com isso E evade Não é Ah Não Primeiro Evade Depois Você faz Porque depois Que ativar Não Não Tudo bem Fazer o que Não dá Para ganhar Tudo Deixa eu Começar Então Com a eco Três Hard Se dane Ainda bem Que eu não fiz O bell Que eu estava Pensando Puts Peguei Já Aqui Não Estou bem Lando Fazer o que O jogo Está perdido Mesmo Vamos lá Face To face Ok Opa Gideon Gideon Perdidaço Não É Gideon Perdidão Olé O Gideon Foi para o outro Lado Olé Né O que você vai fazer Gideon Cara O Gideon Vai fazer um Barrel Para cá Eu não sei Por que Mas ele vai Tá Daí o Death Rain Fez um Para frente E Putz Passou Ah Que droga Já que Passou Eu não Vou Atacar Eu vou Putz Você recuperar Uma carga Que coisa Mais sem graça Não Vou fazer Foco Vai Manda ver Fez Foco Que nome Três Frente Limp Stress Isso aí Faz os Paranauê Todos dele Agora Gasta Uma Força Vou Fazer Um Boost Acho que Eu tinha que ter feito Barrel Antes Tudo bem Faz Tanto faz Agora Né Barrel Para trás E daí Boost Tá Acho que Escapei ainda Mas tudo bem Também acho Ah Deu certo Esse foi Esse foi Fantasma Cara Achei que você ia voltar O 5k Com o Anakim Deu ruim Bom Vou gastar O Chargington Do Mac Fazer Um Evade Tá Gastar Uma força Tirar Esse Stress Tá Porque Eu tô No Bullseye E fazer Um Target Aqui Como Ação Beleza Agora Na sequência Primeira Bomba Pegou Só o Anakim Aê Acertei Uma Bomba Aí Volta a cartinha Eu acabei Deu O Baralho Não Oficialmente Você tem que tirar Ela fora Ela vai Tem que tirar Ela fora Daí pega Uma outra E você vai Tomar o Strain Ou vai Flipar Ela Tomou Isso Caraca Aí sim To use Violence É To use Violence Tá Agora Não Primeiro Início Do engage O patient Não é Ah é Verdade Vai lá Eu vou ver se Obi-Wan Tem No No E o Yoda Tem Yoda Só vai ter Um ataque Nele Né A princípio Sim Nunca acertará Nunca acertará Né Fazer o que Não Feijos Tem verde Velho Tem Brilhante É verde Não tem Então Tem que Gastar Uma Força Né Ou Não Não Eu ganho Uma Força Ocupation Ah é Verdade Você só Toma o Deplete Tá Bom Então Agora o Anakin Vai Nossa Quanta Coisa Acontece É Muita Coisa 2 3 É isso Que o Rampage Não fez Nada Só tomou Aqueles Danos E Serviu De Pegar Dano Vou Gastar Target Sim Por que Não Nossa Eu teria Rerolado Tudo Vou Gastar Uma Força Mas Eu Rerolei Tudo Não Tinha Rerolado Também O Ah é Depois É Depois O Calibrate É Depois Né Isso E daí Agora eu Gasto Uma Força Do Iona Para Ele Voltar Sua Força Não Cara Você Podia É Wild Entendeu Se você Quisesse Você Podia Ter Rolado Junto O Foco Entendi Ah Eu Tenho Mas Eu Queria Garantir Pelo Menos Um Foquinho Entendeu Então Vamos Lá Nossa Tomei Um Eu ia Falar Tomei Fácil Mas Nem Tenho Como Não Tomar Eu Gastei Tomei Um Aqui Vai Agora Para Voltar Uma Força Tá Que Você Gastou Isso Tá Então Agora Agora Só Yon Deixa eu Só Confirmar Aqui O Death Rain Não Tem Não 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 Quanto É que Essa Eta Te deu Pois É Cara A Eta Foi Sinistra Muito Boa Com Patience Então É Maravilhoso Com Patience É maravilhoso O R2 Também Tá dando uma vida Sobrevida Pra esse bicho Um Dois Três Quatro Dados Pro Nosso amigo Eco No Yoda Yoda Isso aí Tá aí Minha parte Eu tô fazendo Pelo menos Vou gastar o Efeite E vou gastar a Força Maria Caraca Não entra Cara Isso é pior Do que Suntifel Velho Do 1.0 Isso é pior Você tem que Atirar nas outras E esquecer o Yoda Eu não consigo Achar as outras Cara Por causa do PS Anaquinha Ringe 1 1 2 3 4 Vamos lá É agora Vai Tá bom Olha aí Meio Tem Veide No meio 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 Aí E tira Já o Strength E tira o Strength E peraí Eu tomei dano Em quem? No Gideon Tomou um Né? Uhum Tá Nossa Esqueci de ver Os Dead Eye Shot Do Gideon O jogo inteiro Mas acho que Não rolou Nenhum Bullseye Acho que não Talvez só quando O Obi-Wan Bumpou Mas daí Não tinha carta Né? O Gideon Precisa de carta O Yoda Ataca Cara O Yoda É tão Eu sei Cara Calma Eu tava com Muita Pelo menos bate Né cara Não precisa ser A merda Vai te dar Dama Aham Ah lá Ui Não tem força Só por isso Pobrezinho Ah lá Defendi Pronto Beleza Ai que pobre Sem força E agora Perco o Deflit Perde o Deflit E eu ganho O Cara 500 triggers Nessa porra Volta força Volta força Volta força Cara O Obi-Wan Não ficou Zero força E nenhum turno Pelo menos eu meei É o melhor Que eu posso Comemorar agora Ai ai Vamos lá Bom Eu gastei O token No Agora Em diante É Jam Só pra ajudar Né Só pra ajudar Oi Tudo bem Oi E aí Tudo bem com você Olá Sumido Né Como é que você tá Tudo bem Como é que tá aí Sumido Como é que você sabe Patient Brinitivision R2 Isso só E o Obi-Wan Tá com o que O Obi-Wan Tá com o Patience E R4 P17 E Delta Ou Oi Calibrate Ou Delta Os dois Tão com Calibrate Mano aqui E o Obi Rapaz O que que eu vou Fazer com essa Eco E qual Qual o Toné Que é o Anakim O Anakim É o Chopper Esse é um 10p Eu também Não encaixei Nenhum Bosaico Olha Esse que tá aí Com 1, 9 e 8 Né Ah Tem que stream Maneuvers No Anakim Ah Não tá com Patient Não Com 200 pontos Então 200 Então Galera Vou jantar E já Beleza Primeiro Yoda Peraí 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 Só confirmar Um detalhe Agora Beleza Agora Tá pronto Peraí Agora Não Não vai rolar Então tá Vai Yoda Não Não Então tá Então vou começar aqui Com o Death Rain Já que eu tenho que soltar Eu vou soltar pra trás Não cara Eu vou fazer o seguinte Vou soltar pra frente Confuse Pra frente Confuse Ok Tá Então Cinco aqui Não é seis Seis E vou colocar um fuse Beleza Aí gastei Declok da Echo Não Aí tem ação dele Ah Tem ação dele Ih Deu ruim Maior problema O que Putz Era pra ter feito Declok da Echo Primeiro Não Isso Peraí Deixa eu pensar Será que vai dar ruim Nossa Vai dar ruim Menos mal Acho que dá pra fazer Vou fazer um boost Caraca E agora Essa nave é média Se eu fizer o boost Pra esquerda Pra onde a Echo decloca Ah Não vai dar tão ruim Não Vamos lá Fazer o boost Então Tá bom Ok Boost Tá Tá Daí Agora Vou mudar tudo Fazer um Declok pra cá Tá Bem doidão Porque eu não Tinha planejado isso Então vem pra cá Isso Aí ó Delete Ganhei um evade Vai Yoda Yoda Fica o Yoda Eu vou fazer Um evade Fazer Posso ir? Você vai planar no 4K? Aham Só toma ali Você mal consegue ver meus movimentos Marcos Nossa Não dá Não dá É muita variação Essa Eta É muita variação Não dá? Aham Pra direita Não Esquerda Esquerda pra trás Tomara que tenha escapado Escapou Pô Era pra ter feito Pra cá Entendeu? Só que daí Como eu bloqueei Com o BAM Agora já era Vai lá Entendi Só aquele cara Nossa Olha Ia ficar lindo Eu vou fazer um Ah Nossa Ia ficar muito lindo Vou fazer um Time Ah 4K Só que Tinha um Yoda No meio do caminho E tinha um Haskell aqui também É Então Como eu vou dar Gem Eu dou Gem aqui Tudo bem Nossa senhora Cara Cara Essa lista É Foda Mas é difícil De voar Caralho É Execute Manu Não é Fuso Execute Aham A noquinha ali Vai lá É muito bom Ok Gaps Vai lá Obi-Wan destruindo Obi-Wan destruidor Nossa Nossa cara Foi muito Espancamento Fazia tempo Que eu não apanhava Assim Ainda está Cuidado Vou gastar O Target Nesses dois Aqui Então Eu vou gastar Duas forças E daí Gasta uma força Do Yoda Para recuperar Uma força Do Obi-Wan Não estou pensando Sobre isso Acho que não Não? Tá Acho que não Nada Tomei três Tomou três Então Still alive Dois Três Um Dois Três Tá Agora vamos lá Então A Echo Só tem o Yoda A range Dois Não Ué Ah Aqui é o Obi-Wan É a É range Dois Pelo menos Range Dois Três É que não Saiu A nave do Yoda Tá bichada Ah não tem Ninguém aí Ouvindo Pega o dado O que que aconteceu Sei lá Ih Travou tudo aqui Linkou o dado Com Tá Peguei outros aqui Vai lá Gostei da chacoalhada Ai ai Tá Dois Vai lá Nunca né Gasta Gasta Força Do Yoda Será Sim Acabou o jogo Cara Vou gastar Força Gastou a força Virou os dois Ainda com Brilhante Evangelion Isso Aí o Gideon Só tem O Obi-Wan O Obi-Wan Dois Dadinhos E Nery Acabou Ai ai Não acredito Sério Isso Nossa Peçanha Se eu consigo Meiar O Obi-Wan Tinha terminado 76 A 69 Pra você 76 Pra mim A 69 É você É Mas aí Ficou só 76 A Peraí Quanto é que deu Aqui Você só conseguiu Mear O Anakin Só Então foi 76 A É 39 Eu quero só Ver um negócio Aqui Que eu tinha Pensado Mas eu Não Executei Peraí Nossa Deu uma Zoada Aqui Sai daí Eu ia poder Fazer o Extreme Maneuver Ou ia Cair aqui Nossa Senhora Você não Usou Nenhuma Vez Extreme Maneuver Não Caraca Você bailou Demais Meu Deus O que Que esse Oda Fez Cara Eu tava Prendendo a Cabeça Com os Outros Triggers O que Que esse Oda Fez Véio Ele Puxou Você Cara Não conseguiu Cara Eu não Fugi Eu fui Dele Cara Ele Veio Pra cá Eu fiquei Indo Atrás Dos Outros E o Ioda É paciente Né Cara Nossa Ioda É paciente Pra caralho Então Tipo Cara É muito Bom Brilhante Nossa Ficou Muito Bom Eu Te vejo Com Patience É Muito Forte Nossa Eu não Consegui Encaixar Uma Bombinha Cara Os Manobras São Muito Nobres Né É E o Rampage Era a Minha Expectativa Contra Os Aces Pra Poder Fazer A Manobra E Causar Uns Strain Grátis Ele Foi Obliterado No Primeiro Dano É Porque Eu sabia Que ele Era o Mais Perigoso Pra mim Na 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 Eu Acho Que O Death Rain Era O Que Dava Mais Perigo Mas Em Segundo Lugar O Rampage A Eco Eu Sabia Que Eu Não I Consegui Pegar De Nenhum Nossa Eco Tinha Certeza Que Eu Não I Consegui Pegar De Nenhum A Eco A 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 E O R2 Doi Nossa Lista Salva Nossa Cara Eu Causei O Mas O Gideon Ficou Legal Mas Evitei Você Dar Uma Sobrevida No Yoda O Único Problema Michael Michael Tá aí Já de Volto Tá Eu Tava Jogando Sem O Gideon E Tava Com Eles Tudo Buffado Com Míssel Com Não Sei O Que O Que Acontecia O Death Rain Praticamente Não Usava O Míssel O A Echo Tinha Out Manoeuvre Quase Não Trigava Ou Quando Trigava Não Fazia Aquela Diferença E O Rampage Ficava Com Um Monte De Coisa Cheio De Coisa Nele Que Também Não Mudava Nada Entendeu É Uma Lista Quase De Novo Ficando Quase Né O Lancer Que Eu Preciso Da Concussion Mas Eu Nunca Acerto A Concussion Eu Acho Que Nessa Lista Aqui Que Eu Tô Ou Tiro O Extreme Maneuvers Quanto Quanto Que Custa O Chopper Chopper Custou Oito Oito E Chopper Você Viu Que Quando Eu Aplicado Bem Com Yoga Nossa Eu Cheguei Ali No Engage Full Force E Evade Isso Aí Pessoal Essa Lista Pelo Menos Eu Me Divirto Jogando Com Ela Só Apanhei Até Agora Não Ganhei Nenhuma Mas Estou Me Divertindo É Boa O Patience No V1 Também Dá Pra Tirar Eu Acho Que Não Porque Por Exemplo Naquela Hora Que Eu Fiz O K Turn Eu Recuperei Todas Minhas Três Forças Em Um Turn É Mas Você Tem Seis Pontos De Bid Né E Peraí Seis Tira O Xtreme Maneuvers Do Alec In Colocar Brilhante Veja Nele Também Qual A Build Que Pode Destruir Você Vader Whisper E Alguma Coisa Quanto Que Custa Essa Build Whisper Não joga Mais Mas Vader Alguma Coisa Vai Quinto Irmão Quinto Irmão É Passou Nossa Cara Tô calorão Esse jogo Fiquem de olho Pra mais Deixou Deixou Terminar a gravação Aqui Senão eu vou esquecer Até a próxima TIP TIP TIP